e fala pessoal beleza então se você tá assistindo esse vídeo aqui já acompanha os meus vídeos até mesmo tava pesquisando aí no youtube até mesmo no google em relação como habilitar né reativar aquela caixinha do notebook para poder tá funcionando fone e microfone nesse momento eu tô usando ali né tô gravando aqui pelo celular porque se eu ficar tirando e pôr ali vai ficar cortando o áudio ali do notebook tá certo então no meu caso infelizmente tava com uma dor de cabeça muito grande que não tava funcionando não tava dando certo desde cedo tô tentando e pesquisando na internet pesquisei no google pesquisei no youtube nada de achar realmente a solução do problema aí eu fiz o seguinte eu falei moço nem tem jeito eu não acho esse negócio não já tinha desistido cara minha cabeça já tava doendo tô gravando esse vídeo aqui justamente não passar raiva que eu passei porque eu fiquei o dia inteiro procurando forma de resolver eu olhei alguns fóruns o pessoal gente nossa cara muita gente realmente caçando como resolver isso achei que era uma coisa tão simples simples uma coisa tão simples e eu tô gravando o vídeo aqui justamente porque não é simples se fosse simples não tinha tanta gente quebrando a cabeça para resolver isso um problema muitas vezes quando aparece aquela caixinha quando você conecta aqui o fone ou microfone aparece uma caixinha lá na sua tela perguntando se é fone se é microfone ou se é fone com microfone tem umas duas perguntas que coloca e lá embaixo tem lá é não mostrar essa caixinha novamente inglês não clica naquela caixinha porque se clicar naquela caixinha às vezes já era então depois não vai ficar aparecendo mais aí tem outras formas de tá habilitando aí é um saco você não vai achar aquele negócio tão fácil então bacana é o que gente primeiramente antes de tudo você tem que pesquisar ou se você já está lá com certeza você deve instalou se não tá reconhecendo o fone não tá reconhecendo o microfone é que o realtec que você tem aí não tá funcionando não é compatível então primeiramente desinstal o que você tem e procura o que seja compatível porque até mesmo vou te falar com toda sinceridade eu instalei aqui que eu vi aí algumas pessoas ensinando eu instalei eu tentei fazer de várias coisas várias formas aí mas não resolveu então tirei eu tirei fui pesquisar fui procurar da forma correta e achei por mim mesmo um site top onde eu encontrei o drive compatível e o seguinte eu pesquisei aspire né aspire é 15 esse aqui eu acho que é um modelo né é cinco quinhentos e setenta e um né o tracinho ali é 320g né então eu por que isso tudo eu falei não quero achar totalmente compatível então pus isso tudo aí eu achei um negócio muito top achei esse site aqui eu vou te mostrar eu achei site aqui ó ó ó ó ó ó esse site eu achei achei esse site achei esse site é certo onde aí ó aspire é 5571 aspire é 5571 então aqui dentro olha aí ó tá vendo eu achei vários vários drives é tanto depois eu vou até atualizar mais alguns vários ó vários tudo compatível com meu notebook então você pode tá entrando nesse próprio site e buscando aí né é o drive que você precisa vai que você encontra aqui também né olha aqui do lado aqui os modelos tá vendo relacionados ao tanto de modelo que tem né esse aqui tem né esse aqui alguns modelos relacionados só que pode encontrar vários outros também né então boa sorte aí a todos e o seguinte olha aqui ó ó cadê o que eu usei só um momento aqui ó áudio de de alta definição de alta definição também realtec então foi esse daqui que eu baixei e ele realmente foi compatível e funcionou lindamente aqui tá bom é tanto que eu vou fazer o teste agora aqui para vocês verem olha só eu vou desconectar aqui ó 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 dá uma olhada aí deixei para vocês de presente aí na descrição é só tá clicando você vai estar acessando e desistar o realtech que você tenha no seu notebook e instale o realtech realmente compatível aí você pode estar marcando aí a fonte de ouvido né aqui ó saída de alta de alto-falante aqui fonte de ouvido entrar de microfone né entrada de linha e tal agora agora essa caixa não marca isso aqui entendeu isso não marca não porque se você marcar aqui ó né e vim e dá o ok possivelmente a caixinha depois não vai ficar aparecendo então para vocês habilitar essa caixinha e ser feliz para sempre é só tá fazendo isso que eu acabei de explicar deixa eu ver agora no bs ver se ainda tá funcionando tal aí ainda tá funcionando mesmo que eu tirei aqui e pus de novo lá ainda tá funcionando deu essa microfone é porque eu tinha aumentado muito o microfone né e quando a gente tira aqui automaticamente volta para o microfone do notebook e tá com retorno aí pega e dá isso daí porque eu retorno aqui eu tô usando o fone esse fone aqui né então com esse fone aqui que eu tô tendo retorno aí a partir do momento que eu tiro para dessa microfonia tá certo e aí gostaram do vídeo espero que esse vídeo tenha ajudado vocês porque para mim foi uma dor de cabeça bem grande e eu consegui agora resolver e já que eu consegui resolver eu aproveito para compartilhar e futuramente também se eu precisar resolver esse problema eu mesmo venho aqui no vídeo e vou procurar na onde que eu tive essa dor de cabeça no passado serve para mim como arquivo e é um arquivo que eu tô usando também para compartilhar com vocês caso vocês também tenham esse problema tá bom gostou do vídeo deixa um like aí um forte abraço que eu tô ajeitando tudo aqui porque a gente vai estar em breve dando certo aí a gente vai conversar com um dos candidatos né que é o que a gente tá apoiando Mauro Davi né que é o candidato a prefeito aqui da nossa cidade então olha que orgulho né gente a gente vai ter aqui em casa dando tudo certo o candidato né que é em prol também da causa também animal ele gosta muito de animais né já a gente já sabe em relação a nossa luta acompanha nosso trabalho também sabe as necessidades e dando certo possivelmente a gente pode ter aí uma revolução em relação a várias áreas aqui na cidade inclusive a questão tirar os cachorros da rua a questão do canil municipal a questão de ONG a questão de palestras a questão também do veterinário e também a questão da área de serviços que com fé em Deus vai dar certo aí né para as pessoas ter mais opções para trabalhar aqui na cidade de Francisco Sá tá bom então gente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo né deixa um like aí pois é muito importante e comenta aí embaixo se deu certo para você você pesquisou bastante na internet não conseguiu a solução então espero que essa daí tenha sido uma boa solução para vocês tá bom e aí como eu tô falando desinstalo o que que você tem no seu notebook porque se você tentar fazer procedimento com o outro instalado possivelmente não vai dar certo e se não tá funcionando é porque o outro não é compatível então procura o realtech realmente compatível para poder estar instalando aí tamo junto e até o próximo vídeo a próximo vídeo tem um negócio chato aí para falar com vocês que aconteceu infelizmente aquelas duas cachorras que foram adotadas e a gente foi na correria levando caixa pegando carro emprestado tava de montes claros tive que vir correndo e o pau cai na folha que bafafá doido aconteceu um negócio aí bem chato em relação às cachorras gente tá falando com vocês no próximo vídeo tamo junto esquece não deixa o like pois é muito importante tchau tchau